O tema que estamos hoje a tratar neste fórum é um tema muito importante e que, como bem se recordam, há mais de um ano e que eu tenho preocupações nesta matéria, introduzi este tema na discussão política, porque há mais de um ano que me apercebi que íamos entrar numa situação de emergência social e que era fundamental o apoio do Estado nestas matérias. Temos estado a ouvir muitos elementos da sociedade civil, cuja principal preocupação é aquilo que eu considero que é verdadeiramente o papel do Governo nestas matérias e que existem muitos instrumentos de apoio, mas alguns deles aplicados com pouca eficácia. E é o Governo que compete perante os instrumentos melhorar os seus efeitos perante uma melhor eficácia na sua aplicação, com a melhor coordenação dos diferentes ministérios, com uma melhor organização dos próprios serviços de apoio e tudo isso são questões que eu considero que estão a falhar por parte deste Governo e que é um papel essencial para um próximo Governo melhorar a eficácia destes instrumentos que são fundamentais numa época de emergência social em que nos encontramos. Os contributos que retiro é que existem instrumentos bons do ponto de vista conceptual para apoio aos mais desfavorecidos e a pessoas que estão em fase difícil, algumas vezes temporária, mas de desemprego ou de outro tipo de questões de natureza social e que a principal falha está na questão da forma como elas são aplicadas e, portanto, haver uma melhor eficiência e eficácia na sua aplicabilidade. Quer dizer que exige mais fiscalização sobre, por exemplo, o rendimento mínimo? Fiscalização, fiscalização, maior regulação, maior controle e mais coordenação entre os diferentes ministérios. Por exemplo, o rendimento mínimo? Por exemplo, esse é um dos instrumentos que evidentemente não se põem em causa, mas que deverão ser melhorados em termos de benefício às populações. Uma maior eficácia não significa reduzir os encargos, significa que os encargos sejam melhor aplicados e que as pessoas beneficiem deles de uma forma mais concreta.